Vou dar uma de culto aqui e vou ler Dostoyevsky. Aí o que acontece? Logo no primeiro capítulo, ele conta a história de um cara que fazia exatamente isso. Um cara cheio de problema em casa, muitos desses problemas ele que criou. Então é um livro que eu indico para você. E ele foge dos problemas dele através da bebida. Então uma das primeiras cenas do livro é ele lá no bar falando dos problemas dele, só que você sente que ele está meio que se vitimizando. Eu estou aqui buscando conforto na bebida. Porra, mas não é assim que você vai resolver esses problemas. Então tem muito disso mesmo. A pessoa foge dos problemas e não é assim que você vai resolver. Você tem que atacar o seu problema, agora atacar o seu problema de forma correta, de forma certa. Eu falo muito, Cacá, porque na época que eu estava estudando, minha família passando por muita dificuldade, eu tinha várias opções na minha frente. Opções erradas, eu podia ter ido traficar droga, roubar. Isso iria ajudar a minha família financeiramente? Provavelmente, naquele momento ali. Mas hoje eu estaria com a minha boca cheia de formiga e a minha mãe seria a mãe de um filho morto. Ou preso, então não seria bom. Eu podia ter ido para vários outros caminhos legais. Por exemplo, eu podia ter arrumado um emprego, um emprego assalariado. Iria ajudar a minha família? Iria para caramba. Naquele momento iria, a gente estava precisando. Porém, no longo prazo, aquilo ia ser bom? A princípio, não. Porque eu ia ali, está no emprego e tal, que eu não ia poder, por exemplo, ajudar a minha família como eu ajudo hoje. Como eu ajudava como oficial do exército. Então, você tem que ter uma tática, um planejamento para você atacar os seus problemas de forma correta. Senão, é a mesma coisa de não fazer nada, né? Eu vou te dar uma tática.